Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Graças a Deus! Hoje é sábado e eu tô aqui com algumas comprinhas maravilhosas de brechó, né gente? Olha só, amo, né gente? Passei lá na porta daquele brechó maravilhoso que eu gravei pra vocês aqui no penúltimo vídeo de brechó, né gente? O último brechó que eu fui foi no brechó de uma escola, que eu também gravei. Gravei pra vocês quando eu fui nesse aqui. Hoje eu não gravei, porque eu tava passando por perto e eu tava sem celular, então não tinha como gravar, né gente? Sem celular, sem câmera, sem ter como gravar, né? Enfim. Então eu tô chegando em casa, mostrando pra vocês as coisinhas, né? Compartilhando. Tinha umas coisinhas lá que me interessaram. Tem 11 peças aqui, todas elas custaram 2 reais, tá meus amores? Só não vou precisar ficar lembrando o preço aqui, cada peça que eu mostrar. Então vamos lá, meus amores. Tem dois saquinhos aqui, ó, de coisinhas. Então vamos lá que eu vou começar a mostrar as coisinhas pra vocês. Compartilhar, né meus amores? Peguei essa blusinha aqui, ó, pra minha filha. Claro que como eu falei pra vocês, tudo é meu e dela, né gente? Quando dá nela, a gente divide. Mas essa blusinha aqui, ela ama esse tipo de blusinha, que é a blusinha ciganinha. E eu achei muito fofo e linda. E a cara dela, né gente? Ela vai ficar muito lindinha. Esse croppedzinho. Gente, as roupinhas bem cheirosinhas. De croppedzinho, de ciganinho. Olha que cor linda, né gente? Mostarda. E ela vai ficar muito linda com essa blusinha. E é um tecido bem gostosinho, sabe? Não sei te dizer qual é, mas é bem gostosinho. Outra blusinha que eu peguei pra ela, que eu achei a cara dela, que ama All Star, é essa daqui, ó, uma camisetinha, ó, com All Star. Gente, tá tudo muito novinho. Essa daqui não tem marca escrita, tá gente? Por isso que eu não falei a marca pra vocês. Essa aqui está sem etiqueta. Naturalmente a pessoa arrancou a etiqueta. Vocês gostam de saber a marca da roupa, né? Mas essa aqui não tem etiqueta. Olha que lindo, gente. É um All Star vermelho, ó. Lindo, lindo, ó. E ela é assim, um verde mescla, tá vendo? E é algodão. Muito lindinha a blusinha. Tenho certeza que vai ficar muito linda nela. E ela vai amar, porque ela ama esse tipo de roupinha, né gente? Fica uma graça. E ela pode inclusive colocar com All Star vermelho, que ela tem. Ou qualquer um, né gente? Ela tem uma coleção de All Star. Eu dou sempre pra ela. Esse aqui, gente, é um shortinho que eu peguei pra ela também, ó. Que lindo. Tem até detonadinho aqui, ó. E ele é tamanho 10 anos. Muito fofinho, né gente? Olha que gracinha. Tá novinho. Dá até pra ver pela etiqueta, né? A etiqueta está escrito Miss Fifteen. Ó, essa é a marca, né? Tem bolsinho. Muito lindinho, né gente? Esse detalhezinho aqui é muito lindinho, né? Bem moderninho. 10, tamanho 10, né? É, 2 reais, gente. Não vou ficar repetindo o preço pra vocês das coisas, né? Gente, peguei um vestido que é a coisa mais linda. Linda. Só achei esse vestido lá hoje. E ele é da Mademoiselle. Não sei se você marca isso, tá gente? Ele tem esse tamanho M, mas ele é bem pequenininho assim. Achei ele bem pequenininho no busto e tudo. Vai dar certinho pra mim. Olha que lindo o trabalho do busto. Lindo, 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 lindo. Olha só, gente. Que lindo. E ele é assim, ó. Comprido, ó. Comprido, ó. Vestido comprido. Olha que lindo, gente. Olha só. Que coisa mais linda esse vestido, gente. Eu já tô doida pra usar ele. Já estou louca para usá-lo. Olha esse trabalho. É pra ET, né, gente? Olha só. Muito lindo, né? Alcinhas fininhas, ó. Bem fresquinho. Pro verão, e se tiver frio, é só colocar um... Né? Uma roupa por cima de frio. Uma jaqueta. Né? Um sobretudo. Alguma coisa assim. Lindo, né, gente? Ó. Olha só. Comprido. Muito bonito. Todo forrado, tá, gente? Ó. Todo forrado. E olha aqui o detalhe, né? No tecido. Muito lindo, gente. Amei. Não tem como deixar um vestido desse lá. Ainda mais por esse valor, né, gente? Lindíssimo. 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 Estou louca pra usá-lo. E... Usar e abusar dele. Gente, peguei esse camisete aqui, que eu achei a coisa mais linda. Que linda, ó. Eu gosto desse tipo de roupa pra dormir, tá, gente? Ele é muito gostoso, o pano. Tá novinho. Ele é uma cor champanhe. Tá? Olha só. Tem rendinha aqui, ó. Olha que lindo, gente. E ele vem escrito Love. Tamanho M também, mas é pequenininho, tá? Não é grande, não. E tem regulagem aqui, né? Ó, que lindo, gente. O tecido é muito gostoso. Isso aqui dá pra colocar com aquelas calcinhas tipo calesson e fazer joguinho de dormir, né, gente? Fazer, né? Baby doll. Fazer pijaminha pra dormir. Porque esse tecido aqui é muito gostoso, gente. Pra vocês pudessem sentir o tecido. É uma delícia isso aqui. Isso aqui pra dormir vai ser muito gostoso. Muito gostoso. Você sente o toque muito suave na pele, sabe? Fora essa rendinha que eu acho a coisa mais linda, né, gente? É muito linda. Bora, continuando, meus amores. Peguei essa saia aqui, ó. Que ela é tipo no stretch, ó. Preta. Tamanho... Deixa eu ver. P. Só tá escrito tamanho P. Não tem marca nem nada, tá, gente? Olha que linda essa sainha, ó. Três botões de um lado, três botões do outro. Tem bolsinho. Olha que linda traz, ó. Que gracinha essa sainha, gente. Eu super amei. Super leve. Roupinha leve. Amei, gente. Muito linda. E falando em saia, achei essa saia jeans aqui. Também a coisa mais linda do mundo. Cheia de botõezinhos. Olha só. Linda, linda, linda. Eu já tinha comprado uma parecida num brechó. Num outro brechó. Acho que foi no brechó da escola da minha filha, se não me engano. Não lembro mais, gente. Acho que foi. Eu não lembro, tá? Mas essa daqui é um pouco mais clara, tá? Do que a que eu comprei. É diferente. Essa daqui é da Companhia Fashion, ó. Tá vendo? Cheia de botõezinhos. Eu amo sainha com botõezinhos. Muito linda. Gente, quando eu ia pra escola, que eu tava no segundo grau, e podia usar saia no uniforme, né? Saia jeans. Eu adorava usar saia assim, com botãozinho. Achei ela tão bonitinho, sabe? Me lembra muito a minha época de adolescente. Me deixou agora nostálgica, né? De encontrar esse tipo de peça. Saber que ainda tá na moda, né? Falando em jeans, achei essa bermudinha aqui, gente. Que é a coisa mais linda, toda trabalhada, ó. Olha do lado como é que ela é, ó. Tem esses brilhinhos, tá vendo, ó? Essa parte de brilhinhos aqui, ó. E atrás ela vem escrito via... Via 7, ó. Via 7. Olha que bonito, gente. No bolso ela tá escrito poderosa. Olha que lindo, gente. Bordada. Linda, linda, linda. Amei essa bermudinha. Já estou louca pra usar. Olha quantos botões bonitos. Gente, eu amo essas roupinhas. Eu amo roupa, né, gente? Eu fico doida. Quer ver uma coisa que me deixa super feliz? É eu vim com as sacolinhas do brechó. Eu fico maluca, né, gente? Eu fico doida. Agora tem mais uma sacolinha aqui, gente. Que essas aqui... São duas calças que meu esposo tava lá comigo e ele encontrou pra ele. Também lá nas promoções de 2 reais. Tá? E nós trouxemos. Eu até que avistei essa calça aqui, ó. Pierre Cardin, gente. Olha só. É uma calça escura. Pierre Cardin. Olha só, gente. Que barato, né? Marca, ó. Olha só esse desenho aqui, ó. E é uma calça escura. Vocês podem ver. Ela tem stretch, tá? E é super confortável. Ele adorou. Tá muito nova. Tá muito boa. Tá, gente? Não precisa fazer baía nem nada. Que ele já experimentou por lá mesmo. E ela é muito legal. Muito legal. Muito útil, né, gente? Que ele vai precisar... Ele precisa, né? Calça pra trabalhar é ótimo, né, gente? Calça Pierre Cardin. Olha só, gente. Que legal. Eu amei. E ele também, né? Aí nós encontramos mais uma. Que eu achei que ficou linda nele também. Um desenho muito bonito de botão... De botão... De bolso. Olha só que desenho de bolso, gente. Ó. Que lindo, ó. Olha. É uma calça crua, né? Cor crua. Com esse detalhezinho aqui, ó. Olha que calça linda, gente. Linda, linda, linda. Muito bonita. E atrás ela tem esse bolso aqui também, ó. Olha, gente. Desenhado aqui, ó. Desenhado aqui. E a marca, gente, não dá pra ver direito qual é, não. Porque tá meio apagado. Ângelo lírico. Ah, gente. Ângelo lírico é C&A. C&A, né? É da C&A. E é muito bonita, né, gente? Eu amei. Gostei muito. E ele também. Bom, meus amores. Foram essas as comprinhas, né? Aqui é mais um saquinho vazio. Os saquinhos agora estão vazios. Nem se eu vou preparar o outro, gente. Mas, enfim. Cadê o outro saquinho? Depois eu encontro. Mas, tô aqui com vocês conversando nessa paz, né? Isso de um sábado à noite. Espero que vocês estejam bem. Todos bem, né, gente? Com saúde, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E um excelente domingo pra vocês amanhã. Tchau. Tchau.